O que é isso? Em casa. Em casa. Um sweet home. Voltamos, mas é para dizer aqui que eu tenho um vlog, vou até estar aqui, puxado aqui. Meu, Iesa, que eu vim aguardar os meus óculos, olha só. Óculos? Cadê o meu óculos? Ai, Gi. Olha, tem um tabaco. Ficou aqui o tabaco de alguém, acho que é o meu. E esse era o que estava lá em cima? Esse é o meu e ainda tem um também em cima. Onde está o lixo? Isto só está assim um bocadinho fresco, mas está tudo bem. A nossa piscidinha. Para a piscina. Pesca ventanilla. Já está tudo. Eee! Está aqui um bocadinho só. A verão? A verão limpo. Esforço. Uau! Chegámos! We back home. Olha, pois... Logo vamos. Olha, o Nuno é o mais perto. Já está. Não, não está. Está vazio. Está vazio? Fala se queres que eu mando um cachorro aqui. Olha, bruxinhas. Eu quero uma. Toma. Espera. Espera. Tira-te. Estamos em casa, malta! Nem quero. Quanto eu tenho, não acho. Como que eu pego isso? Eu tenho isso. É para quê? É para te dizer isso. Uau! Não sabia. Tchau, tchau.